Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco A faca, enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se Acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco A faca, enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco A faca, enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se Acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Vamo Fala galerinha, gostaram desse vídeo? Foi feito com muito carinho pra você, né? Que isso aí, ó, aproveita, se inscreva no canal, curte, dá muito like e ative o sininho da notificação Pra quê? Porque todo vídeo novo que a gente lançar, todas as músicas, novidades que a gente lançar no nosso canal Você vai ser o primeiro a saber isso aí O YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo, então não se esqueça, hein? Beijo, valeu, bora curtir Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém? Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Simples em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Tu foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Simples em te dizer Simples em te dizer Simples em te dizer Mas eu já superei você Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Simples em te dizer Simples em te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mal Luiz e Maurílio Explica pra nós Essa sexta com essa A gente vai contar uma história real aqui agora Tem certeza que já aconteceu com você Essa e de que? Todo mundo já tem uma sexta dessa aí É, olhou aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama Eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, meu marido Luiz e Maurílio E Zé Neto e Cristiano O que que é isso? Se eu estou com S de saudade Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Se eu estou com S de saudade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Pode ser de solidão também Se eu estou com S de saudade E sinto um alívio Já passei por isso E o quê? Sabe quando a gente mete o louco na cidade Se é moento Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho eu vou lhe compartilhar Pra e ver seu pau Foi embalde Desculpa, acalá de pau Mas deu saudade Eu te jutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trança A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi embalde Desculpa, acalá de pau Mas deu saudade Eu te jutei quando a raiva tava no ar Eu fui o trancha, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Eu já volei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível, só acho amor e combatível Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trancha, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Valde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trancha, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Foi bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra que vai embora Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir Não é possível, hein? Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar o dia do casamento E a gente não vai mais voltar Vou ter que superar o dia do casamento E a gente não vai mais voltar Marília Medoça Esse negócio de superar é difícil, viu? Complicado Marília Medoça Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Nunca mais será Eu vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marroni Vem da mão Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Obrigado Diego Vitor Hugo Obrigado Bruno e Marrone Pra aceitar o convite E cantar essa moda linda com a gente Falou menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu sosseguei A partir de hoje é A partir de hoje eu sou o homem Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei No início Foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa lembrar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar De volta Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah E ela tava mais frinta cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Você que tem um ex ou uma ex Que você fez de tudo pra essa pessoa gostar de você Ela não deu valor Quando você resolveu tomar sua vida Essa pessoa volta Só pra criticar quem tá com você Sabe o que você tem que fazer com esse ex, com essa ex? O que venho fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros E diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais o mundo interna Não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta e escuta calada e vê se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem jogou as minhas lágrimas Me fez sumir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta e escuta calada e vê se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem jogou as minhas lágrimas Me fez sumir Ela me aceitou do jeito que eu sou Ela me aceitou do jeito que eu sou Ela me aceitou do jeito que eu sou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem jogou as minhas lágrimas Me fez sumir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou É com ela que eu estou Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim, bonada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto Descubralada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Poxa amarela, pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela, que a minha TV tá estragada Poxa amarela, pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água, com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu brigo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu brigo Eu vou falar, tô rindo Porque ele me pede sem roupa Eu faço rindo Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga falando Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu brigo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu brigo Vai lá em casa, ô, bebe, eu faço rindo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo, meu amigo Eu vou falar, tô rindo, que ela me pede sem roupa, eu faço rindo Marília! Marília, minha garça! Marília! Vai lá em casa, ô, bebe, eu faço rindo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo, meu amigo Vai lá em casa, ô, bebe, eu faço rindo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo, meu amigo Eu vou falar, tô rindo, que ela me pede sem roupa, eu faço rindo Que que é isso? Valeu, Jorge Henrique Rodrigo! Show de bola! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene O beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene O beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Vamos! Eu sou o primeiro a saber isso aí. O YouTube vai notificar você que a gente lançou um vídeo novo, então não se esqueça, hein? Beijo, valeu, bora curtir! Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando... Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo. Como esquecer alguém? Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não vai mais Luiz e Maurílio, explica pra nós Essa sexta começa A gente vai contar uma história real aqui agora Tem certeza que já aconteceu com você Essa e de que? Todo mundo já tem uma sexta dessa aí É, olhou aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis Quem nunca, né? É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Vem o DJ tocar sua voz falando que me ama Eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Vem o DJ tocar sua voz falando que me ama Eu estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, valeu! Luiz e Maurílio E Zé Neto e Cristiano E o que é que é isso? Se eu estou com S de saudade Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Vem o DJ tocar sua voz falando que me ama Você está com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Vem o DJ tocar sua voz falando que me ama Você está com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Vem o DJ tocar sua voz falando que me ama Você está com S de saudade Pode ser de solidão também Você é Luiz de Maurílio No início foi assim Terminou tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não me espera Eu sei que minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Que me aceita de volta A sua vida, você tem que aceitar de volta Vou te aceitar de volta Obrigado.